Olá pessoal, tudo bem? Boa noite! Aqui sou eu, André Ascar, diretamente de mais um CP Responde, hoje de número 59. E aí, como é que vocês estão? Hoje vamos falar sobre zonas de intensidade. É, parece que eu tô num eterno loop temporal. É, Martin, voltamos a 2010. É um assunto recorrente, né gente? Falar de zonas de intensidade. Então, porque, querendo ou não, é de suma importância, dentro de um planejamento de treinamento, você entender um tanto dessa questão das zonas de intensidade. Então, hoje, venho aqui a trocar uma ideia com vocês pra falar sobre zonas de intensidade. O que é isso? Quantas zonas existem? Hoje é a live definitiva das zonas de intensidade. Não, gente, eu vou só explicar pra vocês de uma maneira bem simples. O que seriam essas zonas de intensidade? Eu não tô aqui pra falar que são 5, são 10, são 127, são apenas 3 zonas de intensidade que você vai trabalhar. Porém, contudo, vou explicar o que as pessoas querem com esse negócio de zona de intensidade. Pra que que é isso? O que elas comem? Onde elas vivem? Então, essa é o objetivo. Esse é o tema da live de hoje, zona de intensidade. Tendo as suas perguntas, as suas dúvidas, por favor, coloque no balãozinho aqui embaixo, que aí eu vou puxando as perguntas. Até essa aí, ó, que começou agora a treinar e é normal inchar as pernas? Coloca aqui embaixo no balãozinho, que aí eu respondo, beleza? Vamos nessa, galera. Vamos lá. Bom, estamos na semana da Corrida da Maratona do Rio de Janeiro. E se você já treinou na sua zona de intensidade, ou se você não treinou na sua zona de intensidade, deixa pra lá. Mas não deixe de correr no dia da maratona dentro de uma zona de intensidade pré-estabelecida, porque senão você pode acabar quebrando. É, você pode quebrar. Se você estiver numa zona de intensidade muito mais alta do que o seu corpo pode suportar por determinado tempo. Um ponto muito interessante pra gente pensar sobre o nosso corpo é que ele não entende distância, beleza? Ele não entende distância. Seu corpo entende tempo e o esforço no qual ele está fazendo aquilo ali. Então, é um tempo de esforço, né? O que a gente quer dizer quando a gente fala de zonas? Existem um elemento básico do nosso organismo, da nossa vida, a energia, a quebra da ATP, liberação de energia, tudo mais, né? Como que o nosso corpo produz calor, produz energia pra gente sintetizar, pra gente ter as nossas ações, contrates musculares, pra o sangue circular, levar energia, né? Oxigênio, carboidrato, proteína, gordura pro nosso organismo. Existem os substratos energéticos, onde que em determinado momento dessa intensidade no qual a gente está trabalhando, ou então, é, o esforço no qual está sendo exigido. Por exemplo, eu aqui agora sentadinho, eu treinei agora há pouco, era pro meu coração estar tranquilo, estar de stage. Porém, meu coração agora está batendo cerca de 75 batimentos por minuto, nesse momento. Porque meu coração está recuperando ainda do treino, eu estou ajustando certas demandas que foram exigidas do meu treinamento, eu estou gerando adaptações do meu corpo por conta do treino que eu fiz. Se o meu treino tivesse sido mais intenso, né? Talvez a minha frequência cardíaca, se estivesse mais próxima, minha frequência cardíaca poderia estar mais alta nesse momento do que está agora. Se o meu treino tivesse sido mais leve, talvez essa mesma frequência cardíaca que agora está em 80, ela poderia estar mais baixa, porque a exigência do meu exercício anterior não foi tão grande para o meu organismo. Não gerou um certo distúrbio no meu organismo, no qual ele está se readaptando, ele está promovendo adaptações por conta dessa demanda que foi exigida. Para que da próxima vez que ele vá exercer algum tipo de carga semelhante a essa, ele não sofra tanto. Então existe uma questão interessante sobre as zonas de treinamento, é para a gente tentar de uma certa forma calcular o esforço que está sendo aplicado no exercício. Eu comecei falando lá do substrato energético, não é mesmo? Pois é. Quanto mais leve é o nosso exercício, no momento agora, steady state, parado, recuperando, mesmo com 80, o que eu mais estou consumindo é gordura. A minha energia primária vem da gordura, a fonte aeróbica, porque aí vai lá o meu oxigênio, quebra ATP, tudo mais, entra no ciclo, tem uma presença muito grande de oxigênio. E a partir daí, quebra da gordura também, a liberação de energia. Só que todo esse ciclo que necessita para liberar essa energia, quando eu estou com a frequência cardíaca baixa, esse ciclo aeróbico, esse ciclo da quebra de gordura, ela não entrega energia de uma forma tão rápida. Se eu estivesse aqui, correndo, fazendo esforço muito rápido, escalando as paredes, eu ia precisar de energia muito rápida para conseguir continuar subindo, beleza? Só que agora, nesse momento, eu só preciso de energia para respirar, bater o coração, bater o coração, o sangue circular, trabalhar a musculatura aqui que eu estou fazendo, exercendo, para levar carboidrato para o meu cérebro. Levar energia para o meu cérebro para continuar pensando, né? Então, toda essa circulação exige menos energia. Então, o básico agora é que eu estaria dentro de uma zona aeróbica, onde eu estaria gastando, basicamente, gordura, beleza? Então, em esforços mais baixos, onde vão gerar uma adaptação, depois, posterior, eu estou agredindo menos no meu organismo, vai exigir menos no meu corpo depois. Então, essa adaptação acaba sendo um tanto quanto mais fácil, beleza? Em uma atividade leve, então, a minha recuperação se torna muito mais rápida. Por que eu estou falando de estresse e recuperação? Porque o treinamento é basicamente isso, estresse e recuperação. Dependendo do estresse estabelecido no seu corpo, a gente espera que você tenha uma certa adaptação. E a partir desse estresse e adaptação, a gente vai gerando e melhorando o seu condicionamento físico de uma forma segura, sem gerar nenhum tipo ou, não gerando tanto, overtraining, deixando o seu corpo estressado por demais, onde atrapalha o funcionamento pleno do seu organismo. Basicamente, o treinamento é estresse e relaxamento. E depois você diz, estresse e relaxamento, estresse e relaxamento, estresse e relaxamento. E a ideia, como se fosse numa certa linha, a gente para a pensar como se fosse um modelo matemático muito simples. O estresse relaxou, compensou. O estresse relaxou, compensou. E essa compensação é chamada supercompensação, né? Porque eu me estressei e recupero, melhora um pouquinho mais. Aí eu estressei mais um pouquinho, recupero e melhora um pouquinho mais. Melhora um pouquinho mais, melhora. Só que muitas vezes o estresse e o relaxamento não é bem essa escadinha para cima. Por vezes, é o estresse, relaxa, estresse, relaxa, estresse, relaxa, estresse, recupera. Opa, deixa eu ver. Recupera, aí você sobe. Não é bem assim. Não é uma linearidade. Não tem um ângulo certo com o qual você sobe e com o qual você desce. Esse lance que é o principal sobre o estresse e o relaxamento. Primeiro, a gente tem que entender que tipo de estresse está sendo promovido no organismo. É muito intenso, né? Você está trabalhando lá, você não consegue mais falar enquanto faz atividade. A atividade já está muito extenuante, você não consegue falar e respirar ao mesmo tempo. Então, isso já é um indicativo de que você está em um exercício muito intenso. Quanto mais intenso vai ficar no exercício, menor é a participação do oxigênio, ou melhor dizendo, maior é a participação de outros substratos energéticos para entregar energia para o seu corpo para conseguir continuar queimando na velocidade que ele necessita. O seu motorzão aqui aeróbico está funcionando, só que daqui a pouco passou, vamos dizer, de 150 batimentos por minuto, porque você está fazendo uma atividade que precisa de muito sangue, está bombando lá, vlau, 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 jogando lá energia para o seu organismo. Então, daqui a pouco, o seu sistema aeróbico já não consegue mais fazer a quebra, todo o ciclo lá, para quebrar a gordura e tudo mais. E toma energia da gordura, toma energia da gordura. Ele vai continuar a atirar, toma energia da gordura, só que o seu corpo está aí pedindo energia de outros lugares. E assim você começa a ter uma maior participação dos seus outros níveis de substrato, do glicogênio muscular, glicogênio hepático. Você começa a ter um trabalho maior de auxílio do carboidrato para ter essa energia mais rápido e você continuar nessa atividade. Só que os nossos estoques de carboidrato no nosso organismo, eles são menores do que o da gordura, beleza? É, é menor, né? Infelizmente. A gordura, a gente tem estoque pra vida inteira, né? Por mais que a gente seja magro, pô, tem 9 calorias, né? A gordura. O carboidrato tem 4. Então, você vê a quebra da grama ali, ó. Quantas de calorias vai dar? Vai dar mais que o dobro. Então, e o estoque de gordura é uma enormidade. Então, nesse sentido, você vai conseguir ter uma produção energética da quebra da gordura durante um bom tempo. Só que a intensidade não vai dar. Então, você vai estar num certo nível, numa certa intensidade, tem a necessidade desse carboidrato. E a falta desse carboidrato vai fazer você diminuir essa intensidade, onde muitas vezes pode ser considerada a quebra. Tanto que o muro da maratona, dos 32 quilômetros, dos 33 quilômetros, hoje ele tá muito melhor entendido como sendo realmente uma baixa de carboidratos no seu organismo. Que é mais ou menos nessa distância, nesse tempo, onde que seus estoques já foram, já foram, como é que eu posso dizer? Depletados, beleza? Já foram, tiraram todos os estoques ali por conta da sua atividade. E assim, essa diminuição dos carboidratos, o cérebro pensa, hum, tá tudo errado lá embaixo. Porque o cérebro, ele não consome outra fonte de energia que não seja o carboidrato. Ele precisa dessa necessidade, é necessário os níveis de carboidrato. Quando eu baixo o carboidrato, ele pensa, hum, tá alguma coisa errada, deixa eu desligar essas coisas que eles estão fazendo aí pra minha subsistência. Então, a atividade física fica mais difícil, né? É o cérebro mandando pro seu corpo, falando, cara, não, faz isso não, pra que você tá fazendo isso? Vamos diminuir a intensidade? Aí você vai lá e diminui a intensidade, você vai mais devagar. Você volta pra zona da quebra da gordura, beleza? Então, você volta pra essa intensidade mais baixa, onde a sua gordura consegue estabelecer um saldo energético ali. Mas, claro, não é só isso que faz você quebrar. Você pode quebrar por desidratação, você pode quebrar também por fadiga periférica, o músculo já não tá aguentando mais contrair e relaxar, beleza? Eu tô falando só da zona de intensidade, digamos, central, não a periférica. Porque a zona de intensidade, ela também pode ser considerada zona de intensidade periféricas. É, você já ouviu falar nas medidas, né? Por watts, você vai conseguir entender a potência que você está gerando, né? A cada passo, no deslocamento do seu corpo. Então, isso vai medir muito mais a sua musculatura gastando do que o seu coração batendo ali de como é que tá funcionando a parte central. É um outro tipo de variável. É como o próprio pace. O pace, a gente acaba estipulando muito mais sendo um output, né? Uma questão externa ao seu corpo, uma fadiga externa, que a gente equivale às zonas de velocidade com a intensidade do exercício, né? A gente faz testes para saber onde é que seria o seu máximo pra uma hora, o que seria o seu melhor tempo para um quilômetro. E a partir dessas predições para desempenho, a gente vai mensurando o desempenho. Só que não sabemos ao certo ainda, se você não mensurar a força que você tem, o quanto de resistência muscular localizada você tem para exercer tal tarefa. As zonas de treinamento não são coisas exatas. Por mais que chegue alguém definitivamente falando pra você que tem as zonas de treinamento, Sabe por que que não vai ter as zonas de treinamento e não é fácil prescrever por zonas de treinamento? Mas é o melhor caminho? Porque o seu corpo vai responder de uma forma diferente do que o do seu vizinho, do que a minha, mesmo estando na zona 2 durante 30 minutos. O que seria a zona 2, Andrei? Você nem falou quantas zonas são, você já tá misturando tudo. Pois é, a zona acaba que fica uma zona se você não estabelece uma referência para as suas zonas de treinamento. O que que é o seu máximo? O que seria a sua zona 1? É batimento cardíaco? De 50 batimentos até 120 é zona 1? De 120 batimentos até 130 é zona 2? De 130 até 140 é zona 3? Mas há diferenças fisiológicas do seu organismo quando o seu coração tá batendo entre 120 e 135? Internamente mudou alguma coisa na distribuição desse substrato energético? Por que tem tantas zonas se fisiologicamente a gente só tem 3, né? De grandes mudanças adaptativas? Por conta de uma questão didática. Do que o seu treinador quer exigir de você. Muitas vezes ele não tá pensando só na parte do card, da distribuição de energia, do substrato energético. Mas por vezes na velocidade que tá sendo aplicada. Na carga neuromuscular que você vai aplicar. A ação rápida nas pernas. Ele quer uma melhor ativação, um melhor trabalho de coordenação, um trabalho de velocidade que quer exigir. Aí por isso vai se estipulando essas certas velocidades pra você dar uma picotada maior nas zonas de treinamento e você estabelecer. Tá entendendo mais ou menos a questão das zonas? Qualquer dúvida, coloque as perguntas aqui no balão, tá bom? Que eu vou tentar contribuir e responder de uma maneira simples. Bom, dessa maneira, as zonas de frequência cardíaca, as zonas de pace, as zonas de potência, elas são estabelecidas para exigirem um certo tipo de esforço do seu organismo. No qual o seu treinador gostaria que você desempenhasse naquele momento. Porque aquele esforço tem uma adaptação pretendida. Quando você se esforça naquela zona de treinamento durante X tempo, o seu treinador espera que você tenha uma certa adaptação. Seja um ganho de velocidade, seja uma resistência ao lactato, seja uma melhor capacidade oxidativa, um aumento do ventrículo esquerdo e tudo mais, uma melhora periférica, aumento de mitocôndrias. Cada zona de treinamento vai ter um tchan pra essas coisas. E assim, o seu treinador vai estipulando certas coisas, certas velocidades, certas intensidades, buscando uma certa adaptação. Aí é que vem o grande problema. Quando a gente faz uma prescrição. Você prescreve, eu prescrevo o meu aluno. Eu faço a prescrição esperando que ele tenha uma certa resposta. E como é que eu vou mensurar a resposta do meu aluno? Só olhando pelos dados que ele executou, como eu pedi a ele? E se meu aluno não tem nem dado pra me apresentar? Como é que eu vou saber se ele atingiu o que eu queria que ele atingisse? Quanto mais dados a gente consegue, melhor é pra gente. Mas tem um dado que é fundamental. Entre o treinador e o aluno. Pro treinador saber exatamente se o aluno sentiu, percebeu, o que ele gostaria que ele percebesse naquele treino. E principalmente no dia depois também. Qual foi o efeito daquele treino? Você tá tão cansado quanto eu gostaria que você estivesse? Ou você está tão descansado quanto eu gostaria que você estivesse? E mais uma vez, no dia seguinte também, se puder ferir a frequência cardíaca, que nem eu tava medindo aqui agora. Minha frequência cardíaca depois do treino, 80 abatimentos, eu ainda não tô relaxado. Com maior preparação, dentro de um mesmo treinamento, minha frequência cardíaca já estivesse 70, eu sei que eu melhorei meu condicionamento. E aí vem um outro barato sobre treinamento que muitas vezes o aluno não gosta. Que é repetir treino. Porque não tem jeito melhor de um treinador saber se você tá melhorando, é comparando você com você mesmo. É você repetir treinos e saber se você tá evoluindo dentro daquele tipo de treinamento. Ah, mas o treino é chato, eu quero fazer outras coisas. Beleza, ao invés de 10 de mil, eu vou passar pra você, caraca, 20 de 500, que por vezes pode dar a mesma distância no final. Mas e intensidade? Como é que eu vou mensurar se você evoluiu ou não evoluiu? Eu vou ter que fazer outro teste? Eu vou ter que fazer outra avaliação de desempenho pra você ver se você melhorou? Então, por vezes, a maneira mais fácil é repetir o treino. É repetir o treino dentro de uma progressão, vendo como é que você tá respondendo àquele treino similar. Porque a melhor maneira de você saber se você tá evoluindo, é comparando você com você mesmo. É você no passado. Só que se você faz um treino aleatório, à torta e à direita, Ah, hoje eu vou fazer isso. Ah, depois eu vou fazer aquilo. Ah, vou fazer 10 quilômetros subindo. Vou fazer 10 quilômetros. Você não consegue ter dados, números, pra saber se o que você tá fazendo tá atingindo o seu objetivo. E se o seu treino tá realmente respondendo como você gostaria que respondesse. Mas a gente não pode parar de lembrar. Não pode parar de lembrar, é bom, né? Que se você não tem um caminho, se você não sabe pra onde que vai, qualquer caminho serve. A corrida pode ser isso também. A corrida pode ser só um momento de lazer, relaxamento, tal. Vai lá, esparecer. Você não precisa usar a corrida como uma ferramenta de transformação pra vida. Ou então pra você ganhar a performance. Cara, cada um tem sua corrida, cada um tem o seu objetivo. Eu tô aqui falando da parte chata das zonas de treinamento. Por que que é interessante a gente entender os efeitos fisiológicos que ocorrem no nosso organismo? E por que tem essa separação dessas zonas? Porque a gente vai trabalhando com uma certa intensidade, esperando uma certa adaptação. Basicamente é isso que o treinador faz quando prescreve uma zona de treinamento pra você. Só que aí tem um outro grande barato, que não adianta depois reclamar o seu treinador falando que ele não sabe usar as zonas de treinamento porque você não tá evoluindo por conta disso. É porque a evolução vai depender do seu descanso, da sua alimentação, do seu dia a dia, do seu estresse. Como eu falei lá atrás, ele espera que você tenha uma certa adaptação. 10 pessoas fazendo os mesmos treinos, dentro do mesmo desempenho, elas não vão ter 10 respostas iguais. O corpo vai responder de uma forma diferente ao treinamento. Aí é que vem, não existe fórmula de bolo. Porém, contudo, então Andrei, você tá dizendo que vamos extinguir as planilhas dos livros, que não levam em consideração nada. Vamos extinguir as planilhas de internet. Cara, é melhor um plano do que nenhum plano. Beleza? Uma orientação vaga assim, ó. É melhor do que nada. Quanto mais próxima for a sua relação com o treinador, ou com alguém que tá prescrevendo o treinamento pra você, melhor é, se você puder ter um treinador ao seu lado, olhando o seu treino todo dia, respondendo, você mandando mensagem pra ele, mais acurada vai ser a relação do seu treinamento com o seu desempenho. Você vai treinar e você vai ter um melhor desempenho. Então, essa relação de informação, essa troca de informação, é fundamental pra ir sendo feitos os ajustes todos que você precisa pra você ir evoluindo de forma segura. Beleza? E sabe onde você pode encontrar um treinador pra te acompanhar, seja de onde você estiver? No Clube Corrida Perfeita. Vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita, se você tá sem treinador, pra te ajudar, te auxiliar na questão das intensidades do seu treinamento. Vem treinar com a gente. Lembrando que a gente tem treino presencial em São Paulo, Rio de Janeiro, BH, Porto Alegre, Brasília e Salvador. Beleza? Bom, gente, já falei pacas aqui sobre zonas de treinamento. Vamos aqui pelas perguntas. Alberto Sepka. Alberto Sepka. Alberto Sepka. Foi mal, Alberto. Qual a base científica prática para calcular as zonas de intensidade para cada distância? 5 km, 10 km, 21 km, etc. Qual a base científica prática para calcular as zonas de intensidade? Bom, eu acho que você tá querendo calcular aqui o desempenho, né, Alberto? Qual seria o desempenho para 5 km, 10 km, 21 km? O grande ponto sobre isso, se eu entendi bem a pergunta, é porque, a depender de cada um, 5 km pode ser em 15 minutos. Então, você vai ter uma exigência fisiológica de uma atividade de 15 minutos, que é totalmente diferente do que uma exigência fisiológica para 35 minutos. Beleza? Então, vai depender de como que você transforma essa energia que você tem dentro de você em velocidade. Essa ligação direta entre o seu desempenho, 5, 10, 15, vai depender de como que você tá desempenhando. Então, teste pelo teste, ou então uma aferição, que aí vai ser algo muito mais por ali, que é a questão do teste de esteira. Você pode ir para o teste de esteira, descobrir qual que é o seu VO2, aí você vai ter o preditivo, né? Pessoas que tenham VO2 de 65, vão gastar 85% do seu VO2 para fazer uma maratona, vai fazer 90% do VO2. Se 65% for em que velocidade, aí você vai fazendo a correlação do seu custo metabólico, né? Para você correr, o quanto que você consome de VO2. Aí tem a questão da distância, se você corre 5 km em tanto, se você corre 1 km em tanto. Então, se faz uma predição, como se fosse um algoritmo de perda de velocidade, de desempenho ao longo dessas distâncias, para se estabelecer um preditivo de velocidade com o qual você vai desempenhar. Se foi isso que eu entendi, mais ou menos a base científica sobre isso, do desempenho para o desempenho, aí você tem uma predição sobre isso, tá? Existem inúmeros protocolos que você precisa primeiramente fazer o teste, depois você joga lá na formulazinha, dependendo do protocolo, ele vai te dar esse preditivo. Davi Hoefling, como identificar quais são as nossas zonas individuais de treinamento? Davi, vamos lá. Tem a questão do teste, você pode fazer em teste de laboratório, tem a questão do teste de pista, que você pode fazer, existem inúmeros protocolos que a gente pode fazer, teste de 20 minutos, teste de 12 minutos, tem os testes em laboratório, que você vai colocar o uso de ergo exprometria, ver a troca gasosa, a partir disso você vai ver de forma direta, que seria a troca gasosa, e ver como é que o seu corpo está se desempenhando, e a indireta, que seria na pista, você avaliando o seu desempenho de acordo com o certo tempo. Aí você vai conseguir encontrar as suas zonas de treinamento estabelecidas para você, de acordo com certos protocolos, dependendo da linha que você vai estar seguindo. Beleza? Tem isso. E tem também a PSE, zonas de esforço PSE, que é algo que eu acho que é fundamental todo mundo conhecer, saber que é o difícil, o leve, muito leve, muito leve, leve, moderado, forte, muito forte, extremamente forte, impossível, que seriam as zonas de intensidade, por percepção subjetiva de esforço, para você ir alancando essas zonas de esforço. A gente, dentro do Corrida Perfeita, a gente faz uma ligação direta quanto a isso, para facilitar a vida das pessoas também. Se você está conseguindo conversar tranquilamente, enquanto faz atividade, você está em uma zona leve, que seria a zona aeróbica, a primeira parte, limiar 1, limiar 2, conseguindo conversar tranquilamente. Se você já tem que começar a falar mais pausado, está conversando, já não consegue mais cantar aquele refrão todo inteiro, mas tem que dar uma pausadinha para falar, você já estaria entrando em uma zona 3, que seria uma zona mais forte. A zona 4 já seria uma zona muito forte, próxima ao limiar, de lá que está, onde você vai começar a falar só pequenas frases, você não consegue mais falar frases grandes. Depois na zona 5, você já não está conseguindo falar nada, você consegue falar uma palavra. Aí na zona 6, você já não fala mais nada. E na zona 7, não dá nem tempo de falar, nem pensar falar. Então, são zonas de intensidade que você vai aplicando e você tem que fazer uma correlação nisso com a velocidade que você está executando. É sempre interessante você alencar a sua percepção de esforço com algo mais objetivo, seja a frequência cardíaca, seja o pace, seja a potência, porque tudo isso vai balizando o seu esforço e o seu entendimento, porque no fim das contas é a percepção de esforço que vai fazer você ir mais rápido, vai fazer você ir mais devagar. Mas em dado momento, a nossa percepção de esforço também pode enganar, principalmente no começo de uma prova, que a gente sai na adrenalina rapidão, tal, você está em uma velocidade lá voando, 20 km por hora, está leve, está leve, só que é leve durante 10 segundos, vamos supor. No 20 já ficou pesado, no 25 já está devendo, no 30 já quebrou, já não consegue nem correr 10 km por hora a mais. Então, tem que ter esse entendimento sobre leve e sobre algo objetivo, a sua percepção sobre algo objetivo e assim você vai balizando o seu esforço. Beleza? Cara, vamos lá, espero ter ajudado. Outra pergunta aqui do Alberto, o ideal é dividir em três zonas de intensidade ou cinco zonas de intensidade? Alberto, não tem um ideal, tá? O ideal sobre três zonas ou cinco, o interessante de você pensar aqui nas zonas, quando a gente fala de três zonas, seria a parte fisiológica do nosso organismo, que seria o leve, o moderado e o severo, a atividade para o nosso organismo. Seriam três pontos de você fazer o trabalho. Há a divisão depois de cinco, você pega esses três e pega o meio do caminho de cada um e divide por dois, você bota mais duas zonas aqui no meio desse caminho, entende? Como de forma didática, para você querer exercer mais velocidade, você querer exercer um pouco mais de resistência, para a pessoa se orientar melhor dentro da velocidade, para não ficar tão aberto, porque às vezes zona 3 é uma zona muito ampla, você quer trabalhar ele com uma frequência cardíaca um pouco mais baixa, ou mais restrita essa zona, porque você não está querendo que ele vá muito rápido, isso depende, depende muito da linha de orientação do treinador, beleza? Então o ideal é que você entenda o seu treinamento, esse é o ideal, é você entender para que serve aquele treino. Não, hoje é um treino de rodagem, que a gente vai trabalhar aqui um pouco a percepção do movimento, para ser leve, para a gente trabalhar um pouco mais a capacidade de aeróbia, parará, parará, então tem que ser um treino leve. Um dos grandes pontos que eu acho que é um problema para todos nós amadores é entender o que é leve, e por isso que é importante também entender as zonas de treinamento, para você conseguir se segurar no leve, para saber que o leve é leve, tem que ser feito leve, porque o exercício moderado e o forte, eles requerem adaptações no nosso organismo, que por vezes faz com que retarde outras adaptações, no seu organismo. Existem as adaptações fisiológicas, diria central, como existem também adaptações periféricas, que é o esforço que você vai estar provocando nos seus tendões, nos seus músculos, nas articulações, onde a gente tem que pensar também em moderar todo o plano de treinamento, não pensando só na melhora da capacidade aeróbica, não só pensando na melhora de VO2, você tem que pensar também nos seus músculos, nos seus tendões, se adaptando ao movimento, à parte periférica, e por isso que acabam se estabelecendo outras zonas de intensidade, para que não seja tão severo, para que não exerça uma carga muito grande nos seus músculos, nos seus membros inferiores, na carcaça. Beleza. Tiago Tavares, 16,07. Tem sempre uma pergunta dessa, né, mano? 10K, pace de 5,59. Tá bom? Pô, Tiagão. Cara, você tá feliz com esses 10K em 5,59? Eu te falo um negócio. Se você quiser ir para a Olimpíada, não vai dar não, velho. Já era. Depende, cara. Depende. Depende muito. Se você tá fazendo 10K, pra baixo de 60 minutos, você tá abaixo da média. Eu acho que a média é 70 minutos, pra maioria dos ramadores, fazer os 10K. Mas se a gente falar de média, a maioria das pessoas ainda tá sedentária, tá no sofá, no sarim pra correr. Então tá excelente você fazer 10K. em qualquer tempo que você fizer. Mas pra quê? Pra quem? Tá bom. Porque esses objetivos dependem de você. Você quer só cuidar da sua saúde, tá fazendo esses 10K. Tá massa, cara. Continua. Você consegue relaxar fazendo esses 10K. Porra, eu quero ser top 100 na prova World Traffic, blá, blá. Talvez não seja o suficiente. Então, busque o melhor pra você e o que seja o suficiente pra você. Pra mim, tá fantástico, cara. Você tá melhor que muita gente que tá no sofá. E vamos nessa. Junto. lado a lado rumo à corrida perfeita. Bom, galera. Pô, Alisson. Boa noite, mestre. Dá umas dicas pra sair fora da Canelite. Por favor, valeu. Alisson, você já pegou nosso conteúdo no YouTube? Chegou lá, deu uma dedicada, botou lá Canelite, corrida perfeita. Cara, esses dias a gente fez uma tocada de depoimento que um monte de gente só de assistir aqueles vídeos gratuitos já conseguiram dar jeito na Canelite. entre outros tantos alunos nossos que conseguiram também resolver isso com já todo o nosso método, a nossa orientação pros exercícios de forma bem ajeitadinha e fácil de você encontrar que é nosso aplicativo do Corrida Perfeita. Baixe o aplicativo do Corrida Perfeita e vamos treinar com a gente. Temos várias coisas gratuitas dentro do aplicativo pra você consumir e talvez esse da Canelite esteja lá. Beleza? Então, valeu, galera. Aquele abraço fiquem bem uma boa noite uma boa semana vamos que vamos ah, e uma boa prova pra quem vai pro Rio qualquer coisa a gente se encontra lá manda um joinha bora CP valeu, galera boa semana bons treinos e até semana que vem valeu tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí